Predatora, sem coração Colada pronta pra abalar Saia curta, um debate só pra provocar Batom vermelho na boca, toda sensual Essa mulher é uma loucura, tem olhar fatal O perfume dela me deixa alucinado Louco, apaixonado, pronto pra dominar Essa mulher na cama é um furacão É pura explosão, pronta pra detonar Predatora, sem coração Os abusos jogam fora, sem explicação Mulher malvada, sem juiz E o pior que o beijo dela é inesquecível Predatora, sem coração Os abusos jogam fora, sem explicação Mulher malvada, sem juiz E o pior que o beijo dela é inesquecível Ela sai pra balada, pronta pra abalar Saia curta, um decote só pra provocar Batom vermelho na boca, toda sensual Essa mulher é uma loucura, tem olhar fatal O perfume dela me deixa alucinado Louco, apaixonado, pronto pra dominar Essa mulher na cama é um furacão É pura explosão, pronta pra detonar Predatora, sem coração Os abusos jogam fora, sem explicação Mulher malvada, sem juiz E o pior que o beijo dela é inesquecível Predatora, sem coração Os abusos jogam fora, sem explicação Mulher malvada, sem juiz E o pior que o beijo dela é inesquecível Predatora, sem coração Os abusos jogam fora, sem explicação Mulher malvada, sem juiz E o pior que o beijo dela é inesquecível Predatora, sem coração Os abusos jogam fora, sem explicação Mulher malvada, sem juiz E o pior que o beijo dela é inesquecível